Oi, estou estranhando, sei que o formato é diferente. Normalmente eu já apareço aqui com o Diogo, mas é porque para quem assistiu no dia essa live de estresse e exiliência, deu pau, meu telefone esquentou, estressou, apagou sozinho e a gente perdeu todo o conteúdo. Ficamos só com a segunda parte da live que foi a parte da técnica que vocês vão assistir no finalzinho e a gente perdeu todo o começo, mas Diogo, gentilmente, escreveu um resumo do que foi e eu vou ler para vocês para ninguém perder esse tema. Estresse. Tem estresses agudos como acidentes, assaltos, tragédias que nos abalam e podem deixar traumatizados. Para isso, o melhor é fazer técnicas de processamento de memórias. Essas técnicas tem dentro do síngulo, que é o aplicativo que eu já falei para vocês milhões de vezes, vou pedir para colocar aqui na tela. Vocês estão vendo que tem uma parte que fala só sobre resiliência, estresse, então você pode fazer essa técnica lá dentro. Existem várias técnicas dentro do síngulo que você vai descobrindo à medida que vai escutando os áudios. É esse aplicativo de autoajuda maravilhoso criado pelo Diogo e pela equipe dele e com certeza ele vai te ajudar muito. Aí ele segue dizendo que tem o estresse crônico recorrente que gera desgaste, sintomas emocionais podendo levar à depressão e sintomas físicos como gastrite, dor de cabeça, labirintite, problemas de pele. Aquilo que acontece quando até o corpo começa a dar um grito desesperado dizendo, olha, está estressado demais. Segura um pouco porque está atacando até o estômago, então a gente tem que tomar cuidado com isso para não ficar demais, né? Tem que dar uma aliviada, não se permitir ficar nesse estresse gigantesco que podem causar tantas coisas desconfortáveis. A crença sobre o próprio estresse influencia o que ele gera em nós. Se eu acredito que ele seja ruim, me faz sofrer mais. Mas se eu acredito que ele pode ser bom e fortalecer, aproveito melhor e tendo a me sair melhor. Ou seja, é a maneira como você enxerga. Se você acha que aquilo é péssimo, realmente vai ser péssimo, vai ser muito ruim e vai te causar mais sofrimento. Mas se você entender que aquela situação estressante pode te fortalecer e também te ensinar alguma coisa, você tende a sair melhor disso. Quando estamos entrando em uma situação de estresse, tendemos a subestimar a nossa capacidade de lidar com ele. Saber disso é importante para dar tempo e confiar, porque esses recursos e capacidades escondidas vão aparecer. A gente sempre fala assim, ai, meu Deus, eu não vou suportar isso. E no final das contas, eu não vou suportar, suportando, né? A gente acaba subestimando, como ele disse, capacidade que a gente tem de lidar com coisas que a gente acha que não dá, mas no fundo dá. Porque essas capacidades que estão escondidas vão aparecer. Então é só a gente ficar um pouco mais atento e respirar fundo. Quando olhamos para trás, para a fase de forte estresse, geralmente podemos perceber que algo mudou para melhor depois disso. A dor esconde uma bênção que está por ser revelada. Eu, particularmente, toda vez que eu tenho um problema, eu falo, foi-se o tempo que os problemas eram só problemas. Hoje em dia eu encaro os problemas como, eu tenho que aprender alguma coisa por trás disso. Então, quando tudo isso passar, que é chato para dedéu, ninguém gosta de ter problema, eu sei que eu vou ter aprendido alguma coisa. Se você olhar dessa maneira para o problema, por mais difícil que seja, é a chance de talvez evitar um problema futuro e de tentar encontrar também algo bom dentro disso. Óbvio que tem situações que parecem que não tem nada bom por trás. E muitas vezes podem até não ter mesmo. Mas com certeza, pelo menos, você vai ficar mais forte depois disso. A resiliência e a capacidade de dar a volta por cima. Proverbo japonês. Caia sete vezes e se levante oito. É, o famoso levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quem aí já não passou por um monte de situação de perrengue e fala, cara, não tem saída? E isso vai te deixando cada vez mais forte. Sabe quando a gente fala assim, isso, dessa situação aí eu já estou cascuda. É o famoso caia sete, levante oito. Posso adotar uma postura fixa sobre a vida. Vitrinista e reclamante. Uma mentalidade flexível de crescimento que pega o timão e ajusta as velas na tempestade. A segunda postura é a que leva à resiliência. Quem nunca conviveu com alguém que vive nessa postura da vida de vitrinista e reclamista. Reclamante. Você fica na vitrine simplesmente assistindo, falando, ai, isso é horrível, isso tá péssimo, hum, vai dar errado, nossa, minha vida tá um saco. E reclamo o tempo inteiro da vida. Ou você é aquela pessoa que fala, cara, ok, existe um problema, vou ajustar, vou pegar meu barco, vou domar essa situação e vou conseguir sair dessa tempestade. Porque a gente sabe que, mais um clássico ditado, depois da tempestade vem a bonança. Então, vamos seguir em frente, né? Vamos tentar. Claro que tem situações que são mais fáceis e outras mais difíceis. Mas essa postura de falar, eu vou dar a volta por cima, é a que te deixa mais resiliente, mais preparado para a próxima vez que um problema acontecer. Existe também a resiliência do grupo. Aqui entra a abertura para pedir ajuda, passar por cima do orgulho e da vergonha e abraçar a coragem de ser vulnerável para pedir o que precisa e se abrir para receber. Para homens é mais difícil. A gente estava falando sobre isso principalmente porque a gente vive um momento muito difícil, que é o momento da quarentena, em que muita gente está passando pela mesma situação e que muita gente também tem vergonha de pedir ajuda para os outros. Ah, o que vão pensar de mim? Ah, mas eu não posso pedir dinheiro emprestado para alguém. Poxa, mas eu não posso pedir qualquer coisa que seja, por vergonha. E a gente também tem que entender que será que essa vergonha está te levando a algum lugar? Será que você se mostrar vulnerável e é tão ruim assim? Será que não está todo mundo passando por um momento vulnerável e que é completamente natural que a gente sinta necessidade e realmente precisão de pedir ajuda? Então, para que os homens, principalmente, já que ele fala isso que para homens é mais difícil, que todo mundo, os homens e as mulheres, que a gente tem a dificuldade, tem a facilidade de deixar esse orgulho de lado e realmente pedir ajuda e ser vulnerável. Enfim, e mostrar que está todo mundo na mesma. E a gente pode, em grupo, se ajudar para isso melhorar, né? Você pode passar por esse problema sozinho, obviamente, mas é claro que se você tiver ajuda, que seja para uma conversa, para uma ligação de telefone, um FaceTime, algo que te... Por que não desabafar com alguém e pedir um conselho, já que você pode não querer pedir outra coisa ou não ter necessidade mesmo de pedir outra coisa? O estresse nas relações familiares que vieram à tona por convívio intenso precisam ser encarados e resolvidos. O que botávamos para baixo do tapete veio à tona. Convite para limpar essas questões. E o símbolo também tem uma série sobre esses relacionamentos que também pode ajudar nisso. Isso é uma coisa que acho que se você não passou por conflitos com pessoas que convivem com você na sua casa, sei lá, seu marido, sua mulher, seus filhos, sua família, outros parentes, né? Que não sejam esses que eu falei agora. Se você não passou por isso, é porque você não está vivendo a quarentena direito. Brincadeiras à parte, a gente não está acostumado às vezes com esse convívio tão diário, né? Tem pessoas que sim, por isso que eu disse às vezes, e tem pessoas que não. Eu, por exemplo, passei 35 dias direto com a minha família. Todos juntos no mesmo lugar. E há muito tempo a gente não passava tanto tempo junto. E foi um período, que eu posso dizer, de um enorme crescimento. Enorme, enorme, enorme. Encontramos inúmeras dificuldades, mas ao mesmo tempo encontramos inúmeras respostas para todas essas dificuldades. Que é o que ele diz sobre o lixo que está debaixo do tapete, que a gente tem que levantar, encarar e não fugir. Antigamente, ah, tá, me estressei, sai, vai embora. Agora não. Agora a gente tinha que estar ali de frente. E uma coisa que ajudou muito a mim, a minha irmã, meu cunhado, foi o símbolo. E aí é por isso que eu falo tanto do aplicativo. E até as pessoas me perguntam, mas você é garota propaganda? Não, não sou garota propaganda. Eu não ganho nada para falar do símbolo. Quem já viu as lives sabe que eu sempre faço questão de repetir. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas acham que por eu ser uma pessoa famosa, eu necessariamente estou ganhando para falar de tudo que eu estou falando. E aí por isso ela descredibiliza o fato daquilo ser bom verdadeiramente. Como se eu só estivesse falando porque eu estou ganhando. Então nesse caso estou dizendo, primeiro que eu não faria isso. E segundo que é bom de verdade. Por isso que eu estou falando e não estou ganhando nada para. Eu vi na minha família o símbolo fazer uma grande diferença. Eu vi minha irmã começar a usar o símbolo, meu cunhado, o mesmo. E aquilo trazendo fichas, entendimentos e uma nova maneira de lidar e abordar os problemas que estavam surgindo, que são problemas de uma vida inteira. E que provavelmente você também tem com qualquer pessoa que seja do seu convívio próximo. Por isso que a gente fala tanto sobre essa jornada do autoconhecimento, de jogar luz nas sombras. O que são as sombras? Os sentimentos desconfortáveis. É o controle, é a impaciência. Pode ser ciúme, pode ser uma sensibilidade em relação ao que as pessoas falam com você, de uma baixa autoestima, uma raiva, mágoa, culpa, vergonha. O que tem aí dentro de você em relação a você com você mesma e a você com as pessoas à sua volta? Esses sentimentos são desconfortáveis? Alguma coisa eles querem te ensinar. Então, que tal jogar uma luz sobre eles? Que tal usar o aplicativo que tem... Vou pedir pra colocar de novo aqui. Vocês estão vendo que tem vários temas. E todos esses temas, eles têm vários áudios dentro. E nesses áudios você tem um pouco falando sobre o assunto e também uma meditação, alguma técnica que foi durante muito tempo estudada pelo Diogo e pela equipe pra poder atingir lá a sua mente, naquele lugar onde o padrão repetitivo, onde você fala, cara, eu sempre ajo dessa maneira, sei lá, com a minha mãe. E eu quero mudar isso. Sabe aquela coisa que é da vida inteira? Aquele jeito que você fala, ah, eu queria me livrar, mas eu não consigo. Quando eu vejo, já estou reagindo dessa maneira. E ali você vai usando essas técnicas e vai se soltando disso. E vai tendo insights. E vai entendendo que você não precisa ser do mesmo jeito pro resto da vida. que você pode mudar e que você pode realmente conseguir enxergar aquela situação como uma situação para mudança e aplicar aquilo que você está aprendendo. Pra que da próxima vez seja um pouco mais fácil não reagir daquela maneira e que você vai mudando, mudando isso, até que um dia você fale, poxa, eu era de um jeito, mas hoje em dia eu já sou de outro. Quem nunca? Quem nunca falou, nossa, a vida inteira eu sempre fui extremamente estressada, agora estou muito mais de boa. Foi se acostumando a viver desse jeito, entendendo que não precisava do estresse todo. Eu acho que o mais legal dessa ferramenta, que é o síngulo, que ele, se você faz terapia, você pode usar também como uma terapia adicional ou se você está sem grana nenhuma no momento, você pode usar o síngulo, que é um aplicativo que tem várias técnicas, várias partes gratuitas e outras que são pagas, que é na parte premium. Que você tem um desconto, inclusive você pode entrar no aplicativo síngulo app. Síngulo app é o arroba deles no Insta, tá? E você pode entrar lá no aplicativo, baixar o aplicativo e você tem uma promoção, onde o valor inteiro do aplicativo, você paga ele por seis meses. Então você faz uma parcela para usar durante seis meses. Sai por R$10,00 se você dividir, né? Sai por R$59,90 e aí você divide isso durante seis meses. Então ficaria como se fossem R$10,00 todo mês, que é muito mais barato do que qualquer, sei lá, do que às vezes a locomoção que você tem até o lugar onde você vai fazer a terapia, tirando o valor da sessão. Claro que isso não invalida que você faça a sua terapia. Pelo contrário, é uma ferramenta adicional. Mas se nesse momento você não tiver nenhuma ferramenta ou dinheiro para nenhuma ferramenta, eu te sugiro que você faça esse investimento. Porque é um investimento em você. É um investimento na sua qualidade de vida. Investimento nos seus sentimentos, naquelas dores que você não quer mais carregar, nos problemas que você quer resolver, no jeito de ser que você quer mudar, e que você nunca teve ajuda. Você nunca ouviu de ninguém para poder falar sobre isso, e debater, e pensar, e ter acesso a uma técnica que foi pensada para te ajudar a liberar aquele padrão repetitivo de pensamento que tanto te incomoda. Então, por isso que eu recomendo tanto. Fora que quando você baixa o aplicativo, você faz um... Você responde um questionário. E eu recomendo que vocês respondam fielmente, sem ter vergonha de quem você é. E aí, no final, ele te dá uma nota de como você está se sentindo naquele momento, em relação aos seus sentimentos, e também uma descrição, uma avaliação sobre você. E eu tenho uma amiga que fala, aquela avaliação sabe mais de mim mesma do que eu, porque é muito preciso, muito mesmo, assim. Eu já li a avaliação de umas três ou quatro pessoas diferentes, e é impressionante como aquilo ali te ajuda a enxergar quem você é e os pontos que você tem que são fortes, os pontos que você tem que melhorar. E aí, a partir disso, você começa a usar o aplicativo para trabalhar esses pontos, e eles te sugerem os pontos que você mais tem que trabalhar. E aí, você vai fazendo, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, e aí, depois de um tempo, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês, você pode refazer a sua avaliação, ou seja, você responde novamente o questionário, e aí ele vai te dar uma nota, e sobre como você está naquele momento, e falar o que já aconteceu, o que melhorou, o que ainda falta, enfim. Sensacional. Tanto é que ganhou como melhor aplicativo de 2019, porque realmente é um aplicativo muito bom. Eu uso e posso dizer, cara, é sensacional o que eles oferecem de ferramenta para a gente crescer. Então é isso, eu espero que vocês façam um bom uso do síngulo, vocês entrem lá no Instagram deles, deem uma fuçadinha para saber como funciona, que vocês usem com desconto, e lembrando que, nesse desconto, toda renda é revertida para alguma instituição. Nesse momento agora do mês de abril, a gente ajudou Gerando Falcões, aí tem uma outra agora instituição, que é no final de maio, vai receber referente ao mês de maio. Então é um jeito que você tem de, inclusive, fazer uma doação para pessoas que estão precisando dessa situação tão difícil que a gente está vivendo, que é essa pandemia. Então é isso, você se ajuda, ajuda o próximo, e se gostar, pode indicar para os seus amigos, para as pessoas da sua família, pode usar com as pessoas da sua família. Eu lembro que um dia que minha irmã falou assim, menina, eu fiz uma hoje de autoestima, eu falei, qual foi? Ela foi essa daqui, eu fui lá e fiz também, falei, nossa, muito boa. Tem um conteúdo ali incrível para você trabalhar a sua mente e se livrar de tudo aquilo que te incomoda. Não te prometo que vai ser da noite para o dia, e que talvez não seja fácil, mas com certeza, cada centímetro que você evoluir, como a sua paz de espírito, a sua evolução, é algo muito grandioso, e que com certeza vai te fazer muito bem. Eu recomendo. Comecei a minha jornada de autoconhecimento tem mais ou menos um ano, e a única pergunta é, por que eu não comecei isso antes? Se você está pensando ainda, se você deve usar ou não o aplicativo, se joga. Se você está pensando, se deve ou não estudar sobre o assunto, ler livros, sei lá, ver vídeos no YouTube, e trabalhar isso dentro de você, se joga. Porque o céu é o limite. E ele está lá em cima. Ou seja, tem muito para ir. E você é um ser infinito, cheio de luz, que pode tudo o que você quiser. Não existe nada que você não possa. É só você querer. Beijo. E agora vamos com a técnica com o Diogo. Então vamos lá. Agora é uma prática. Vamos lá. Começa. Tá bom. Começamos essa prática da seguinte maneira. Colocando as mãos aqui, com as mãos cruzadas. A gente chama isso de abraço, de borboleta. Lembrando que a borboleta é um grande símbolo de transformação. Ela sai de uma lagarta, ela vira, faz montanha, se vira aquela linda borboleta voando. Essa é uma metáfora para todos nós que estamos atravessando essa situação. E o movimento que eu quero que vocês só limitem aqui, é isso aqui. Essa batidinha de um lado e do outro. Esse estímulo de um lado e do outro faz com que o nosso organismo se autorregule. Ele vai encontrando o equilíbrio dentro dele. E esse equilíbrio no corpo se traduz em um equilíbrio e abertura para a mente, para as emoções. Então, convido cada um primeiro a entrar em contato com o seu lugar onde está, o seu lugar seguro. Na sua casa, no seu quarto, na sua sala. percebendo essa segurança também no seu corpo. Por que parte do seu corpo lhe traz mais segurança, mais conforto? E agora, convidando a questão que está gerando mais de estresse para você nesse momento. Mais dificuldades, mais angústia, mais medo, mais raiva, mais frustração, mais tristeza. entrar em contato, convidar esse assunto. Como se fosse o convite para tomar um café aqui na sala, nesse ambiente interno nosso. Poder olhar para ele e vai percebendo quando você vai entrando em contato com essa situação, com esse estresse, com essa questão tão difícil. Percebendo como o seu corpo reage a isso. Que emoções venham? Qual emoção principal? Nesse momento em que qualquer emoção pode vir, todas elas são bem-vindas. Todas as reações do seu corpo são bem-vindas. Nós estamos confiando uma sabedoria, uma inteligência que o nosso corpo tem de mais de um bilhão de anos. Esse organismo maravilhoso que nós temos. Então, agora, vai pedindo para a sua consciência buscar o momento em que esse estresse começou. Como se fosse o começo de um filme. no início de tudo. Vai mergulhando nisso, começando a esse filme a rodar aí dentro, deixando virem as imagens acima disso. Vai deixando isso vir à tona. se desenrolando aí dentro. Dando espaço para os sentimentos. Confiando no seu corpo tudo que ele vai criando de sensações. Vai acompanhando como o seu corpo vai se modificando aos pouquinhos. vai deixando a consciência te levar nessa história. simplesmente deixando acontecer tudo que é para acontecer aí dentro. talvez venha uma emoção mais forte perceba ela deixe ela acontecer aí dentro. Deixe ela fazer o que é para ela fazer. Sem resistência total permissão. quanto mais você percebe o seu corpo mais fácil também isso tudo se torna. confiando e deixando acontecer. talvez venha outra onda outra emoção e é só mergulhar explorando essa questão essa nuance essa cena e percebendo a transformação que vai se dando aí dentro essa lagarta que vai aos poucos se transformando em borboleta esse muro que parecia intransponível vai se dissolvendo a gente vai encontrando caminhos para transpor os obstáculos para crescer os obstáculos e aos poucos perceba a luz que vai surgindo da escuridão a gente se ilumina quando joga a luz na escuridão essa é a luz da consciência que nós estamos jogando para nossas sombras e é só confiar e deixar acontecer mais alguns minutos podendo perceber agora as oportunidades que vão surgindo quando convidamos quando convidamos a nossa mente criativa a enxergar possibilidades que estavam escondidas antes deixando essa mente criativa atuar sobre isso por alguns momentos a criatividade é um recurso que todos nós trazemos dentro faz parte de nós um saber que não precisa ter aprendido um saber natural dentro de nós assim como o saber da sabedoria então deixa a sabedoria também jogar luz para isso criatividade e sabedoria de mãos dadas conduzindo você para essa jornada e então E entrando bem em contato com o seu corpo, deixando vir a respiração lá de dentro. E a gente vai encerrando essa prática com algumas respirações profundas, pode abrir os braços se quiser, se espichar, se espreguiçar, se esticar, dando espaço, percebendo tudo que se abriu, tudo que expandiu, tudo que transformou lá dentro. E que seja uma linda jornada de autoconhecimento para cada um aqui. Obrigada, Diogo. Impressionante como a respiração consegue ficar mais fundo e mais... É, a gente se apropria de um espaço a mais dentro do nosso pulmão, né? Exatamente isso. Parece que a gente não conseguia chegar até determinado lugar do pulmão. E é isso, então. Sigam lá no síngulo. O convite dessa semana é para as sessões de estresse e de resiliência. A gente está fazendo uma nova série toda de resiliência. Já estamos em mais de 900 pessoas que ativaram o cupom de promoção. Juntos.singulo.com.br Vamos lá no síngulo app, lá no Instagram. Tem na nossa bio o link da promoção. Promoção. Para receber 40% de desconto. E também tem um destaquezinho. E a renda revertida para Regirando Falcões. Isso. E a renda toda revertida esse mês. Todo que vai gerar vai ser para Regirando Falcões. E da próxima a gente escolhe uma outra. Projeto a gente continua. Tem muito caminho de autoconhecimento para todos nós. Eu vou perguntar lá no meu último top post. Se vocês quiserem, coloquem lá qual é o tema que vocês querem da próxima live da semana que vem. Pode ser autoestima, pode ser insegurança. Autoestima, você acabou de falar. O tema que eu já vinha germinando dentro de mim. E eu estava com autoestima também aqui dentro. Então, fechou. A conexão já está feita. Fica o convite para lerem o livro em versão. Que é sobre autoestima. Mas, realmente, esse é o momento. Eu te diria assim. Essa semana é para estresse e resiliência. Fechado. Obrigada, Diogo. Mais uma vez, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. Obrigada a você. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Ai, gente. Vocês gostaram? Vou até ativar o comentário um pouquinho para entender. Para entender. Para ler um pouquinho de vocês. Se vocês conseguiram fazer. Se vocês gostaram. Eu falei isso na live com o Monja com esses dias. Que, para quem não sabe, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento ano passado. No meu ano sabático. Que eu fiquei um ano de férias sem fazer nada. Falei, vou começar a estudar sobre mim. Tem coisa melhor do que estudar sobre a gente. E isso é muito gostoso. E o Diogo também fez parte desse processo esse ano. Com o livro que eu li dele, Imersão. Que, inclusive, tenho muito que agradecer a Elô. Que é a mãe de uma grande amiga minha, da Duda, que me deu esse livro. Me deu um insight super diferente em relação a várias coisas. E ainda me apresentou o símbolo. E o Diogo, fico muito feliz de vocês estarem cuidando aí da cabecinha de vocês. Porque esse é o mais importante, viu, gente? Depois que a gente entende que cuidar da cabeça é mara. Beijo. Beijo em todos vocês. Beijo. Tchau.